Vai, John, faz isso. Eu vou fazer ponte lagado. Não, 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 sai, sai, sai. Uh, John, sai, sai. Mano, eu tô lagado. Ah, não, eu falo. Ah, não, eu cansei. Ah, não, mano. Eu tô lixo, eu odeio, senhor. Eu fico assim, me dá minha mente. Só que eu tô vendo. Salve, galera. Beleza, mano? Os Alex aqui. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de SkyWars. Dessa vez, galera, vim gravar os SkyWars para vocês de dupla. Junto com o meu amigo que tava na calça aqui. Ele ficou com muita raiva. Porque o seu joelho tava todo lagadão. Ele tava tudo mais travado. E daí, ele resolveu quitar, mano. E eu consegui finalizar a partida por ele, velho. Mas, enfim, mano. Já deixa o like se você gosta de SkyWars. Se vocês querem que eu traga com mais frequência. Então é isso. Bora pras partidas. Beleza, galera. Vai começar a primeira partida aqui. De novo, tenta ruxar que eu vou pegar o balde lá, beleza? Eu sei disso. Por isso que eu falei pra você ruxar. Ó, peguei um baldão. Que dá pra você fazer melhor dia, se quiser. Se você não quiser perder vida. Mas, se você for idiota, você perde vida sim. Eu nunca joguei nesse mapa aqui, não. Tudo bem. Eu joguei aqui umas três vezes. Boa. Tem aqui, tem aqui. Nossa, tem nada, mano. Mano, ó. Nem que eu joguei nesse mapa. Nem falar, fã. Relaxa. Tem um cara te olhando ali, bonitinho. Ah, não, gente. Nossa, Alex. Gente boa, essa ponte sui. Quase que eu morro. Gostou, cara. Vamos, dá item. Toma tua calça aí. Por que você fica pegando meu oito? Você é doente? Não, só gosto assim. Ah, tá. Desculpa. Meu sapato, não tem não? Meu sapato. Meu sapatinho, mano. Nossa, senhora. Você pode aí, filho? Me encantei. Gostou? Ah, não. Os caras não aguentam com um boneco. Vou atrás deles. Então vai lá no void. Eu ia falar lobby. Ah, não. Ou não. Vou parar pra ver esse filme. Toma aqui, ó. Se você quiser usar aí. Eu vou precisar. Nossa. Que isso? Poção de força? Não é. Tem um kit disso, se não me engano. Nossa, tem cara de me ver de mata. Só vem, Alex. Só vem. Ah, é treto. Tony Hawk, vídeo de vídeo. Tem um zomininho. Tem um zomininho. Tem um zomininho. Sai, 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 sai. Eu visei. Ai. Vaza. Sai, sai. Tem muito nego. Sai, sai. Tem muito nego. Eu não conheço esse mapa. Tá, porra. Que que é isso? Ah, é time. Não acredito nisso. Só vai, vai, vai. Vai de onde? Não vai de novo. É derpil, parça. Aqui, cara, é derpil. Me dá uma, me dá uma. Nossa. Me dá uma. Ó o cara aí na sua frente. Me dá uma. Me dá uma com uma. Boa. Me dá uma, me dá uma. Me dá uma, me dá uma. Me dá uma, me dá uma. Me dá uma. Me dá uma. Me dá uma. Vamos ver. Conseguir já tá. Ah, papai tá com duas. Eu tô com uma. Não tem não, vai. Dá pra falar. De novo. Ô, Gigi Flecha. Dá aí. Ó o Zucari chegando aqui, Alex. Eu tô matando o cara aqui. Não tem licença. Matei mais um. Maluco. Matei. Mata o que, Alex? Mano, eu te carrego nas costas e falo que cê é gente boa, irmão. É o racho do seu de louco. Ó o caça que o cara tá fazendo ali, parça. Nossa, vai tomar um Sony Blame meu. Ó os caras chegando ali, ó. Aonde? Tá jogando derpil. Tem, dá flecha, hein. Dá um arco bom, hein. Não tem, só tem um. Então me dá uma flecha. Toma. Nossa, são as flechas. Toma uma flecha. Olha ele. Ó, que ruim. Um deles que é print. Um deles que é print. É o Z-Hydran. Acho que é ele mesmo. É ele ali, ó. Ele ali, ó. Beleza. Fazer um aditinho pra ele ali. Cadê? É ali em cima, ó. Ó, é atrás aí, viu, irmão? Mano, um amigo. Mano, eu tô caindo. Calma, afinal de... Ô, doente! Era... Ai, irmão, eu não sabia que eu tava caindo. Nossa, tá muito burro, mano. Na moral, se eu vou... 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 De novo, você vai me ajudar aqui agora. Alô, Thor, baixinho, ó. Você vai ver esse vídeo aqui, ó. Na, ó. Que é a B6, hein? Vem, vem. Pode vir. Pode vir. É cachorro, rapazinho, agora. Nossa, tem dois... Ó, Dino, ó. Você fica na tua, mano. Tem pra falar que você não blassa. Já fiz. 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 Quere por mim. Eu gosto de você. Quere por mim. Quantos líder kills você tem? Ah, eu buguei no bloco. Eu vou morrer. Nossa, o que eu fiz? Mano, eu fiz... Oh, shit. 6 kills. Oh, shit. Oh, shit. Você não tá ligado no que eu fiz hoje logo. Oh, shit. 6 kills. Oh, shit. Oh, shit. Mano, tem 12 pessoas. E é nóis doendo mesmo aqui. Good. Pega de baixo. Nossa, um leve bug, né? Oh, pega mais isso. Tá pra mim ligado. Eu vou fazer um rush muito louco agora, você não tá ligado. Oh, mas isso aqui é de solo ou quê? É dupla, fião. Ah, tá certo? Não foi bug, não. Não, dupla é 24 pessoas. Mas por que que tá só isso? Ah, pergunta pro servidor aí, parece. Nossa, eu não sei fazer. Você trouxe meus itens? Nossa, eu tô sem nada, mano. Tom aqui. Nossa, mano, ela tem tudo aqui, velho, amor. Oh, esse aqui pra você. Pega ali antes, ó. Tá vindo nele aqui, ó. Relaxa, velho. Dá um peitoral? Não tem. Tá vindo. Olha os caras atrás de quê? Relaxa. Não tem. Que que é isso aqui? Isso aqui que eu peguei? Nem entra, nem entra, nem entra. Só o outro aqui que já vem. Ai! Ai! Ah, não, mano. Não sei se... Nossa, tem muito nego aqui, viado. Ferrou. Mano, os caras pegaram costa aí. Mano, eu quase joguei o cara pra fora, porque tem muito nego. Ferrou. Tá, mano. Não, é eu que tô dando a parte. Relaxa. Eu tô vivo, cachorro. One kill nenhuma. Mano, nesse CS... CS 0000000000 me matou. Olha, excelente mesmo. Dá o cover isso aí, migão. Cover não sei o que é isso. Tem um homem que nem é subir, ó. Subindo, tá subindo, tá subindo, 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 subindo. Continua subindo. Mais agressivamente. Tá, eu já entendi. Chegou. Cadê esse? Tá insonibrain, né? Ele é na ponta. Vai tomar uns salvos de... Ah, mas tem espada também, mano. Falou, migão. Abraço. Abraço. Tem um menino aí, mano. Sério? Quanto cara... Mano, eu preciso de uma bu... Achei, já tem. Calma aí. Tá, tem um cara... Ali. Achei. Nossa, o outro trancado ia dar ele também. Ah, não. Tem essa partida já, né? O que você fala pros caras desses, João? Ah, eu falo que eles me desnecessaram. E aí, migão, tá fazendo trap aí? Ah, o trap é ruim, mas é bom, hein? O cara nem vem chegando. Mano, cadê esses caras de novo? Vou gastar um terp mais não, não. Tem um homem fechado aqui, olha. Isso aí, Ligiano. Cadê você? Nossa... A bolsa tá contando pra onde? Ah, mas todos os homens tá fechado, velho. Tinho, tem outro aqui. Brinca não. Mano, todos os homens tá fechados. Aí tem dois aí, filho. Aqui? Aham. Tá chegando, pulando. Soltando tudo. Não, pior que ele tá mesmo. Cadê, 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 cadê ele de novo? Eu tô vindo pro lado de Locus, só que não sei onde que ele tá. É, lá embaixo, na água, filho. Achei. Aí, na água, tira água, tira água. Mano, tem mais um homens aí também. Tem um homens na água? Vou chegar nas forças. E aí, migão? É você que tá fazendo trap? Poxa, migão. Já era. Então, tira água. Que água? Tem mais uma. Eu tô ouvindo barulho. Calma aí. Tá embaixo, assim. Aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Você vai cair? Achei. Pai, você tá pra onde, Ló? Pra cá? Aí falta só ele. Ele morreu. Não, morreu não. Falta só ele. Morreu, sim. Aí tem um homens. Aí já era. Tem um homens numa ilhinha lá. Ah, tá, ele morreu? Beleza. Então, falta só um, né? Nossa, ele tá parado na ponte. Aonde? Ele tá. Ah, não. Eu vou tirar aqui. Só vou lá ensinar. Eu posso, eu posso. Pega, Jim. Pega aí, cara. Já deu refil. Cadê ele? Olha lá, ó. Direito aqui em cima você vai ver. Olha ele, ó. Isso aí, direito. Achei. Os caras estão parados, meu filho. Tava matando no arco. Tava morrer. Matando no arco. Não, tem que acertar também, né? Que que cê falou? Tá foda. Ah, amigão, você quer x1 de arco? Ô, eu passo a pergunta por uns inscritos, hein? Ah, cansei. Cara, é que confio em ti, cara. Pega aí os cois deles aí, ó. Vou pegar só uma rejeição. Pega o bloquinho, pega o seu bloquinho, pega o seu bloquinho, pega o seu bloquinho já russo, vai. Aquela estratégia, moleque. Smaper chato. Vou pegar até todos os ídios. Smaper chato. Sai, 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 sai. Calma. Não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ah, não. Vou parar agora, não. Vai, mano. Não, mano. Você manda eu sair no vore... Ah, você não... Ah. Tô sem bloco, tá? Só pra ativizar, então. Não vou fazer concha. Calma, é que não 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 é. Sai, 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 sai. Sai. Ai. Uh, você lagou. Lagou. Lagou o cifre. Tem mais um ovinho, eu vou tentar riscar ele ali. Você quer matar ele? Eu vou lá. Se você quiser gastar aquele igual a mão dele. Gastou. Pode ir. É, tá atrás de você, sai daí. Vem que eu cheguei no meio, vem que eu cheguei no meio, vem. Vem. Eu ia matar. Eu ia morrer a topo. Ai, nossa, eu devo travar aqui no Minecraft. Não tem ninguém no meio, não. Não tem ninguém chegou no meio. Como assim? Ó, fica esperto com aquele cara que... Ele tá vindo pra cá. Massa dourada. A filha é climb. Mais. Dá XP, dá XP, dá XP. Dá XP, dá XP. Eu não tenho XP não, eu tiro de regen, certo? Cola, 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 cola. Ai, não tem coisa. Não, não, não. Tô indo, não. Vem, Dilon. Vem lá. Eu vou morrer. Eu visei que não dava. Dilon, hein. Cadê? Ah, eu tô tretando aqui. Eu vou morrer. Ah, Dilon. Isso não me ajuda, mano. Vai que o zoninho aqui, mano. Cala, cala, cala. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, você morreu. Vaza, como, filho? Você tá achando um jogo de pedra? Fica tomando tanto de dano. Vem, vem, vem. Vai, vem pro lugar certo. Nossa, mano. Ló, o cara voou. O cara virou do nada. Sai daí, sai de hack, não, irmão. Ah, sai fora, mano. Não, quero paz. Ah, não, sai fora. Como é que tem o teu táxi-ack? Não sei. O cara tá mandando... Ele tá com 5 de vida, Alex. Só vai, fissone e ganha, enfim. Aí, ele aí, ó. Nossa, corre. Aí, mano, o cara já vira. Mano, não tem como chegar pra ele, não, assim. Não, não, não. É muito criança essa porra, mano. Vai tomar no meio do cu. X1, 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 x1. Nossa! Você viu o radarzinho ali? Para, filho. O moleque nem que tá partindo. Não, não, não. O cara tá mexendo no baú. Eu cheguei perto dele. Já mandaram uma mensagem pra ele. Ó, o Alex tá ali, ó. É, 3D free. Eu atraí de mim tudo. Agora, Timó. Agora, agora. Entre dentro. Tanca aí. Só fecha. Deixa uma greve pra ele entrar, irmão. Ele não vai sair daí nunca. Trepado, mané. Nossa. Dois, hein? É muito lixo uma porra dessa, mano. É muito lixo uma porra dessa. Ele tá quebrando 5C. Ele tá com 17. Aí, era Alex aí. Onde tem ele pra aqui? IZ! Sai daí, filho. Você não vai conseguir pegar aí, não. Diz lá. Mano, se eu conseguir você mais costeiro, eu pego ele. Onde? Onde é que você quer que eu tentei? Serve. Nem é o que você consegue acertar, irmão. Tem uma bigorinha na tela também. Cadê ele? Aí, 17. Nossa, não dá, mano. É muito uma perda lá, mano. Vai tomar no cu, velho. Essas crianças, essas desgraças, essa porra. Vai tomar no meio do cu. Ó, tá lá. Ele morreu. Vamos pôr você tirando ele aqui. Sony, Blaine. Ah, eu buguei. Vai, me mata. Vai. Seja lixo. Nossa, não dá. Olha isso. Olha isso. Não dá, mano. Interpeulas, interpeulas. Eu não tenho mais interpeulas. Vai tomar no meio do cu, lixo. É, mano. Opa, é a outra. A terceira do hack. É, a terceira do hack. Pega o de baixo. Vai essa ponte, vai. Vai, vai. Vou pegar a ponte, pegar aqui ali e tomar a conta. Então vai, então vai. Vamos ver essa aqui. Essa aqui não vai ganhar, mano. Pera, deixa eu chegar aqui. Vamos lá,aguei. Paguei Foi só assim ou não? Você deu pra ter espalhado no chão Alguma coisa Calma Vai, vai, vai Aproveita, aproveita Nossa, o cara vem aqui no... Nossa, o dó de cara tá atacando Nossa, lá, lá, lá Ah, rushou Filho da mãe Vai, John, faz isso Não, não, não Sai, sai, sai Uh, John, sai, sai Mano, eu tô lagato Ah, não Eu falo Ah, não, mano Perdeu lixo Eu odeio, senhor Eu fico assim, me zaguei a mim Só que eu tô com o Z Vamos finalizar essa partida sozinho então, galera Só vamos Nossa, o senhor Ele tá muito lagado, mano Olha que raiva Nossa, peguei uma arco-força assim também Quer dizer Nossa, tem poção ali, mano Vou lhe pegar Calma Nossa, até de item Rapaz Ender Pérol Falou É nóis Petrolzinho Espírito de Elson Ai Quem não tá com a minha flecha Ai, que filho da mãezinha Tem um cara aqui Nossa, tem muito nego Ferrou Mano, matei um cara Não sei qual Mas matei, né Tô vivo Ai, mano Vamos ganhar essa aqui sozinho Meu amigo Tá que tô ali Aqui Vamos aqui Deixa eu pegar isso daqui Nossa, mano Tô muito forte Só porque eles são Eu vou ganhar essa aqui Se liga Ó Ó Nossa, tem dois Matei um Cadê o outro Nossa, ganhei Ganhei, mano GG, velho Nossa, mano O cara saiu aqui toda a partida E conseguimos ganhar aqui, velho Gente Mas enfim, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui, cara Espero que todos vocês tenham gostado Cara, você deixa o vídeo até aqui Já deixa o like Comenta o que vocês querem Que eu traga pro canal Se vocês querem que eu traga Uma coisa diferente Nos Skywars Enfim Comenta aí o que vocês acham Comenta aí o que vocês acham do vídeo Se você achou o vídeo legal O que vocês querem que eu melhore Enfim Eu fui a galera Um beijo bem forte E tchau